Ae, muito bem! Muito obrigado pelo seu pai, além de dar vaquejar ela! Quando eu tô aí, rapa a ponta, rapa a ponta! Rapa a ponta, rapa a ponta, rapa a ponta! Ae! Tá a sua roda! Primeiro que tirou de uma boiada! Agora, se disse que a capa é suicida, vai! Capa, capa, capa! Fio, já é sexta-feira, né? Se a vida eu vou rir, eu não sei o que é ruim! Eu passei fase ruim! Se eu passei alguma fase ruim, eu não lembro! Isso é que é lazer, fio! Hoje é sexta-feira, é dia de vaquejada! Muito bem, rapaz! É o que nós, é o que nós gosta! Que nós liga! Como é? Lá é estilo! Lá é estilo! Lá é estilo! Ei! Ei, como é foi, rapa? Como é foi? Arrumadinho! Vai para onde é? Vou bater um boiado aí, peraí! Peraí, peraí! Você podia trabalhar num ciclo, não era melhor não? Não, eu sei! Eu sei que você é foda! Você não é foda! Você é caldo de batata ainda! Tem que ser se arrochar! Como foi que ele, como foi que ele saiu para o banheiro para tomar banho? Depois que correu no laio estilo! Puxa linha bonita! 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 Eu não sou rocker não! Você é essa! Tá sensível! Agora é uma piada de ele! Agora é isso, os dedos, o braço e uma pedra! Sem dedo aí! Isso é um carralho não! Isso é um trator! Ixi! Que é isso? Eu fui cuidando de vocês, madonna aí! Tá bom! Tá bom! Pode filmar aí! Vai estourar o ferro dele aquele carralho! O que é isso? É mais modernizado demais a raça! A essência acabou! Sabe o que? Modernizado! Se o cavalo não correu para cima dos carros, eles estão dentro do carro não presta! Rapaz! Por mais que o carro abre e corre aquele rapaz! Corre aquele outro e outro! Se abrir daquele outro, o jeito daquele jeito também ninguém... Ah! O carro não está abrindo não! Modernizado! Corre dentro dos carros! Sem ver! Rapaz! Eu vi um vídeo daqueles rombadistas no carro de trator! Meu aqui! Diabo é aqui! E travo o carro em cima da faixa! Porque eu enrolou e travo o carro em cima da faixa! Meu amigo! Quando ele abriu os braços assim! Esse carro deu uma carreira assim! No rumo aqui do pico do segundo carro! Rapaz! Aqui não é uma queda não! Com o bolhão! O bolhão se levanta sem saber onde é a saída! Sabe o que é? Riscando na rua! Pulando para trás! Pô! Verou o carro abridor! Daí eu não vou fora! A maioria! Cala aí! Não sai nós mesmo! Ninguém só tem um carro abrindo e correndo para fora! Com o mil não! É doido! Pô! Vai chegar aqui esquerda! Filho! Eu paro! Pare! Tá torcendo para quem? Para! 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 É verdade! Eu vou tirar um boi aí! Vai! 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 Ele bota, ele bota. Aí, eu boto? Bota. Mas foi outro carro errado, esse aí não. Vitinho Divulgações, o melhor canal de vaquejada do Brasil. Se inscreva e não perca nenhuma novidade. Diego, você acha que derrubar a boia é força ou catela? Quando precisa dar força, não lhe bota a força, né? Quando não precisar, vai devagarzinho. Meu boi precisou dar força? Não, meu boi não valeu, homem? Meu boi parece que tinha uma corda na f... da faixa, parece que passou uma rasteira nele, assim. Tu é diferente. Não, não sou diferente não, eu sou bom. Você só deixou o Chitãozinho e o Chororó em pé, porque o mafo está dando mal, tá lá, né? Ô filho, pera aí, deixa eu contar uma. Você já viu o Neymar... perdeu algum? Perdeu o quê? Perde, perdeu. Neymar? Assim, Cristiano Ronaldo já perdeu. Já. O Messi, o Messi já perdeu. Por que que eu não posso perder um boi também? É, meu filho. É, meu filho, tem dinheiro na cartela. Deu uma boa nem a força, não. Quem tem força é o trator. Não sou trator. Deu uma boa nem a cartela. Tchau. Tchau. A todos os vaqueiros, eu desejo boa sorte. Aonde quer que eu vá, tenho orgulho de falar, vaquejada é meu esporte. Ô, vaquejada é meu esporte. Não tem vaqueiro que não pare às seis horas, pra ouvir do locutor a oração. A da palavra que eles falam é o mais forte. E todos rezam a ver Maria no sertão. Ô, vaquejada é meu esporte. O que fosse escolhida, mãe rainha e padroeira do Brasil, entre os lares adorada, entre as folhas... Vitinho Divulgações, o melhor canal de vaquejada do Brasil, se inscreva e não perca nenhuma novidade. Música Música Nossa, tá na taia, a Vinicius pôr o arrede num boi, se ele puder um cavalo, se ele puder um boi, ó, 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 tá duro, ó, 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 ó. Olha, olha, olha a Belice Olha, olha a Belice Pode ele para deitar, Fabinho? Pode ele para deitar também, viu? Bota Olha, olha, olha Bem, bem, bem Bem, bem Olha, você já perdeu essas meninas Boa noite, eu vim de cusucar, que quem tira um boi daquele, as terras timas estão viradas. Depois faz assim, e faz assim, e vai. Quem desafia o boi, vem para o nosso ar se confrontar, essa aqui é a moção. Ele manchou, olha. Manchou? Manchou. Talvez seja o peso que você fez, para manchar dentro por causa da vida. A pegada que ele deu, não dava para derrubar uma cava molhada não, dava? Filho, com o meu nome do homem, lá no Rio Grande, o pato do Raulzinho. Filho, quero mandar um alô para o grupo, o meu nome sim. Grameleira. 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 Lá tem um ramelete para o senhor Rubinho. Tem? Tem. Tem um ramelete para o senhor Rubinho. É. Ó, é. Ó, filho, ó. O bichão vindo assim, ó. Quando ele se balançar, viu? Eu não estou vendo aí. TAC! O senhor Rubinho, ó. Agora os bichão pegando o cavalo, ele faz assim, ó. Eu quero que pegue uma matrinha, ó. Ó o bichão, ó, ó, ó. E nós saí assim, ó. O bichão assim, ó. Dá uma pegada. Ó, o bichão assim, ó. Não tem fé no carro do Serginho. O carro do Serginho entrou assim, pô, ó. Hein? Ó. Ó, o carro do Serginho. Tem que pegar uma moto frita, porque é assim, ó. 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 Ó a moto frita, ó. Parou e ele fez, ó. 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 Presta, mas agora... Ó a moto frita, ó. Ó o... Ó o manhado. O manhado quase desce do caminhão assim, ó. Se fosse milionário? A primeira eu compraram. Hein? Comparam a beijão. Não, a primeira eu compraram a Aragunapola. Aí depois? A beijão para licorra. Fica fama. Eu ia saber se eles... Se eles enjeitavam ele mesmo. Hã. Que é um milionário. Não era nada de transferência de conta. Era um saco assim, ó. Rebolava o despeito dele. Ó. Jogava para roubar a beijão dele. Deu jeito, ó. Ó o carro vai saber que não vende. Que é que não vende? Que é que não vende? Que é que não vende assim, ó. Pois ele ficou cancicando e não vende o carro dele. Vende? Ó, não vende. Agora vamos com um bocado de negócio de moto velha. Carro. Terreno. Querendo botar carro no meio. Aí lá chega assim, ei. Paulinho, quanto é a tua besta? Quanto é a tua besta aí, Paulinho? Essa aqui. Aí eles já estarão ali. Vai contando aí. Depois vem me entrar no troco. Paulinho, bora, 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 bora. Que diabo é isso? Vai para lá nojento, bicho imundo. Olha o que o bicho fez, ó. Ó, ó. Se tiver nojento. Agora eu todo o tempo é aqui, ó. Muito, pa, tem que passar no roxo. Que roxo, é? Nos cabe... E... Pega, né? Desgaste. Pega a porra. Tem que ficar em casa, ó. Aqui tem que se apresentar os bons, filho. Aham. Por que nem eu aqui, ó. O Fabián está na sua mão! Ô, meu carinho! Camão! Yeah! Yeah! Vai. Tamo se preparando já pra correr a boiada aqui em Garanhão, em Pernambuco. Aham. Se liga aí no próximo rodízio. Chapa louco. Firmão. Firmão no guidão. Suave. Suave na nave. Tranquilo. Tranquilo no maninho. Isso aqui tem conexão com os animais. Eu. Eu desafio qualquer animal bravo hoje. Eu. Fabián não é. Desafio animal bravo pra eu não almoçar em dois dias. Quero bravo de tudo. Jumento, burro, cavalo. Qualquer coisa. Vou chegar mas não quero. Ó. Nada de... Olhe pra cá. Nada de besteira. Hoje em dia é que tem conexão com os animais. Acabou aqui tudo. Ó. Já chega. Vitinho Divulgações, o melhor canal de raquejar. A CIDADE NO BRASIL. Se inscreva e não perca nenhuma novidade. Se vai ser assim, é assim que eu vou morrer. Se vai ser assim, é assim que eu vou morrer.